Eu quero ser como tu, Jesus Eu quero ser como Jesus Deixaste tudo E desiste Toda a tua glória O céu, os anjos E toda exaltação Deixaste tudo Por amor E aqui na terra Se humilhou Tudo por me amar Tudo pra me salvar Te fizeste Igual a mim Jesus, quero ser como tu Quero ser como tu Amar sem limites Servir sem reservas Me dar por inteiro Ser como tu Jesus, quero ser como tu Quero ser como tu Amar sem limites Servir sem reservas Me dar por inteiro Ser como tu Tanta renúncia Tanta renúncia Por amor Toda dedicação Por uma missão Também assim Quero eu fazer Me humilhar Me humilhar Me humilhar Para obedecer Tudo por ti Amar Tudo pra te agradar Quero ser Eu, igual a Ti Jesus, quero ser como Tu Quero ser como Tu Amar sem limites, sempre sem reservas Me dar por inteiro Ser como Tu Jesus, quero ser como Tu Quero ser como Tu Amar sem limites, sempre sem reservas Me dar por inteiro Ser como Tu Tanta renúncia por amor Toda dedicação por uma missão Também assim quero eu fazer Me humilhar Me humilhar Para obedecer Tudo por Ti amar Tudo pra Te agradar Quero ser igual a Ti Jesus, quero ser como Tu Quero ser como Tu Amar sem limites, sempre sem reservas Me dar por inteiro Ser como Tu Jesus, quero ser como Tu Quero ser como Tu Amar sem limites, sempre sem reservas Amar sem limites, sempre sem reservas Quero ser como Tu Quero ser como Tu Quero ser como Tu Quero ser como Tu Amar sem limites, sempre sem reservas Me dar por inteiro Ser como Tu Senhor, eu quero ser igual a Ti ل Que Com licença por amor Onder tem soco Amar sem limites Amar sem limites Amar sem limites Amado sem limites Amar sem limites Legenda Adriana Zanotto